Fala galera, os Mystery Packs já são uma febre aí nos Estados Unidos e em outros países. Várias empresas produzem e até mesmo youtubers famosos aí fazem seus próprios packs. E eu gosto muito desse tipo de produto. Inclusive aqui no canal eu já abri as boxes da Walgreens, os Poker Heavy Packs, os Hunter Packs, que inclusive é o vídeo mais acessado aqui do canal. E agora vamos abrir os Mystery Packs da Poketop. Vamos nessa! Então pessoal, esse aqui é o Poketop Mystery Pack. Essa é a segunda versão desse produto e ele vem com dois boosters, que pode ser de coleções mais recentes da geração Escarlata e Violeta. Se não me engano, pode vir da coleção 151 também. E tem a chance de vir com boosters mais antigos da geração Espada e Escudo, que dependendo do booster pode ser bem interessante. E cada Mystery Pack desses aqui tá custando R$19,90, que por dois boosters tá no preço bem justo. A Poketop é uma loja da Liga Pokémon e se você quiser adquirir esses packs, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e vamos ao que interessa. Eu tô aqui com cinco pacotes, então é R$100 aí no contador e qualquer cartinha mais ou menos já pode salvar a gente. Vamos ver aqui a sorte e temos evoluções em pau-deia e obsidiana em chamas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, só Escarlata e Violeta, mais recentes. Vamos ver se a gente tá só. Aqui temos evoluções em pau-deia. Se vier uma Kisser aí, já salva, né? Salva com força. Sneasel, Sneasel, Gotita e Toxicroak e uma Montanha Nevada e reversa. Por enquanto nada. Não é possível. Uma carta. Uma carta dá certo aqui. Vamos lá, pegar aquele Zard. Larvesta. Larvesta, Larvesta. Uma coisa. E... Serena. Não foi nada no primeiro. Vamos aqui pro segundo. Se a gente consegue pegar alguma coisa de espada e escudo, já que Escarlata e Violeta não tá tão bom. Não sei quem é de 151 aí, seria top. E... Estrelas adiantes. Escarlata e Violeta, é. Estrelas, vamos abrir Escarlata primeiro. Se a gente pega... Pelo menos uma Miriam. Uma Miriam, já salva. Uma Gardevoir e X. Vamos lá, vamos lá. Opa! Ah, mas aqui você não me pega mais. Cloth. Nada. Estrelas adiantes. Bora, um Starm. Starm. Galeria de treinadores. Tá valendo o olho da cara. Olha, bom. Yama. Cyflum. Sudobudo. Roxane. Bastiodon. Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa de espada e escudo. Parece que não. Escarlata e Violeta. E Obsidiana e Chamas. Vamos lá. O negócio deve estar na minha cara. Ok. Beleza. E... Lechonk. 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 Obsidiana. Bora. Zardão aqui. Zardão salvo. Zardão salvo. O dourado. Pode ser o dourado. Pode ser o dourado que dá certo. Opa. Veio alguma coisa. Veio alguma coisa. Vamos lá. Buzzel. Belly Bolt. Zard. Zard. Oh. Rolish. Acho que já fomos salvos aqui, hein, galera? Eu acho que já deu bom. Veio o Zardão que eu pedi. Ele quebra uma... Um Guita. Uma Guita. Não pegou. Acho que é um homem isso aqui. Depois do Gruxa, que eu não sei mais nada. É, galera. O negócio aqui deu bom, viu? E vamos continuando. Ainda vai dar bom aqui. Ainda tem quatro packs. Oh. 151. E evoluções, hein, padre? Vamos para evoluções primeiro. Já deu bom. Já deu bom. Lítor. Nada. Vamos para 151. É agora. Zardão. Zardão. Agora. Charizard. 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 Plastose. Qualquer alternado. Qualquer uma. Ok. Não foi. Não foi dessa vez. Vamos lá. O último pack. E... Evoluções em pau-deia. Uh. Beleza absoluta. Show. Eu gosto desses pacotes. Porque esses Mr. Packs. Porque você não sabe o que é pau-deia. Bom, é isso. Wingo. Energia. Kísera. Podia ser a outra. Mas essa eu acho que até valendo... Opa. Spiritomb. Eu acho que essa Kísera... Como ela está jogando bem. Eu acho que ela está valendo... Se a outra está... 300 reais. Essa aqui... Está valendo pelo menos 30, né? Vamos lá. A realeza. Uma giratina. Chama na giratina. E... Energia foi. Para variar. A energia foi. E é isso aí, galera. Esse aqui foi nosso loot. E felizmente, mais uma vez, conseguimos sair no lucro. E se você está afim de um desses Mr. Packs aqui, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Não esquece de deixar o like. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri